Nada foi em vão Nem os risos, nem as lágrimas Nada importa mais Nenhum ouro poderá levar Não dê-te perdão Dos seus erros não esquecerá Acertou o fim É o destino de quem quer viver Ninguém poderá fugir Só o amor A liberdade Será eterno em mim Tudo entendeu Uma vida ao mesmo instante Tudo que viveu Nada repetiu Nada repeteu Não se arrependeu Nem defeitos Nem enganos Nada mais restou É o destino de quem quer viver Ninguém Ninguém Poderá fugir Só o amor A liberdade Será eterno em mim É o destino de quem É o destino de quem É o destino de quem A liberdade É o destino de quem É o destino de quem